Como administrar, motivar e gerenciar sua equipe de vendas? Vendas sobem e caem, clientes novos surgem enquanto outros, considerados clientes da casa desaparecem rapidamente. Qualquer empresa sofre um atrito que diminua gradualmente o número dos seus clientes. Qualquer empresa luta para se abastecer com um fluxo estável de clientes potenciais e qualquer empresa precisa aumentar as suas vendas não apenas para sobreviver, mas para avançar no mercado. Você já refletiu qual é a taxa de atrito de clientes em sua empresa? Você já calculou a taxa de fechamento de um prospecto que chega a falar com você? Ou já calculou a taxa de marcação de reunião com o cliente potencial? Ou já pensou sobre a venda como um processo linear de eventos controlados? Ainda não, então você deve. O processo da venda é um jogo de números, ou seja, você vende com uma taxa de probabilidade. Exemplo, de cada 10 apresentações nos fechamos 4 igual a taxa de fechamento de 40%, mas não só números, mas uma combinação de conhecimento da psicologia humana junto com uma série de técnicas verbais. Conhecimento do produto e o mais importante, a disciplina para fazer todo este processo acontecer. Toda esta disciplina será administrada pelo gerente de vendas. Administrar uma equipe de vendas é a chave para o sucesso da sua organização, afirma Robert Abram. Um dos maiores treinadores em vendas no Brasil. Este programa especial está dirigido especificamente para gerentes de vendas ou empresários que trabalham ou dependem em seus equipes de vendas para atingir seus objetivos financeiros. Este programa é um dos maiores treinadores em vendas.